Vamos que vamos! Música é nossa, hein? É música nossa. Lembrando, galera, que esse show tá sendo gravado ao vivo. E aqui não só nossa imagem que vai gravar, como a de vocês também. Isso é pra gente relembrar, entendeu? Vai ficar para sempre. Vamos que vamos! Let's go! Vamos, irmã! É dia que soa, eu te levo pra praia, como o bebê pode se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, continua o som das ondas. Mas é dia de sol, eu te levo pra praia, como o bebê pode se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, continua o som das ondas. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostosa, é como a serenha que vive no mar. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostosa, é como a serenha que vive no mar. É dia de sol, eu te levo pra praia, como o bebê pode se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, continua o som das ondas. Mas é dia de sol, eu te levo pra praia, como o bebê pode se rolar. Sentado na areia, tomando cerveja, continua o som das ondas. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostosa, é como a serenha que vive no mar. A minha mina é linda, é maravilhosa, todos com água na boca, querem te beijar. Seu rebolado me canta, é muito gostosa, é como a serenha que vive no mar. Vai galera, é bom demais! É bom demais! Tem coisa boa aí, viu? É, pirateiro CDs! O que mais? Quem tá feliz não grite aí? Ah! Olha o sinal! Não tem coisa melhor, mas... Tem que lutar o forró, hein? Lembrando que isso é uma música nossa, que tá fazendo o maior sucesso. É show! Mulher bonita, sabe o que tem? No embalo do forró, eu não atende manhãzinha. No chiado da chinela, vou até o sorraia. No embalo do forró, eu não atende manhãzinha. No chiado da chinela, vou até o sorraia. Puxa o pole, só pra mim. Não quero ver ninguém parar, mas mete o dedo, tecla lista. Não quero ver ninguém parar, mas puxa o pole, só pra mim. Não quero ver ninguém parar, mete o dedo, tecla lista. Não quero ver ninguém parar, é um rala rala, é um bate-coxa, é um cochichado no ouvido da morena. É um rala rala, é um bate-coxa, é um cochichado no ouvido da morena. Mas é um rala rala, é um bate-coxa, é um cochichado no ouvido da morena. É um rala rala, é um bate-coxa, é um cochichado no ouvido da morena. Vai, sofone! Esse é o cabra prático! Ô morena, pra remecer, meu irmão! A barra macharada! Esse ouviu? Essa loura é demais! Valeu, seu varela! No rimarro do forró, eu vou até de manhãzinha no ciado, da chinelo eu vou até, eu sou raiado. No rimarro do forró, eu vou até de manhãzinha no ciado, da chinelo eu vou até, eu sou raiado. O seu varela! No rimarro do forró, eu vou até de manhãzinha no ciado, da chinelo eu vou até, eu sou raiado. No rimarro do forró, eu vou até de manhãzinha no ciado, da chinelo eu vou até, eu sou raiado. É um bate-coxa, é um coxichado no ouvido da morena. Mas é um rala rala, é um bate-coxa, é um coxichado no ouvido da morena. É o rala-rala, é o bate-coce, é o que eu chato no ouvido da hora Ah! Estão me forró! Pro sinal de galho! Reação, macho velho! Ao vivo! É bom demais! Quem sabe dança, quem não chora, só mexe Balança, balança, balança! E a pegada é essa, velho? E o sucesso que não para! Continua! Vamos bater a bota no chão! Tira o pé do chão, negar! Vem de semana, de cerveja, amor do sertanejo, aqui fica a mão Cai na festança, namora gostoso, rir da mulherada, ponta madrugada Não adianta vir carro lindo, porta invocada, cansa apertada, griteiro no chão Entra na festança, mostra que é bom de dança, o sapato é bonito agarrado com a bolina É um tal de agarra, 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 agarradinho doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarrada em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarrada em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim É show! É francinal de Gabriel! Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Dia de semana, dia de cerveja, amor da sertanejo, aqui fica a mão E aí, cai na festança, o amor é gostoso, o sorriso da mulherada, o curto da madrugada E anda no carro lindo, porta invocada, calça apertada, griteiro no chão Entra na festança, mostra que é bom de dança, o sapato é bonito agarrado com a bolina É um tal de agarra, 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 agarradinho doido, doido, doido de amor por ela Agarra, agarra, agarrada em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim É um tal de agarra, agarra, agarradinho doido, doido de amor por ela Agarra, 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 agarada em mim, louca de amor, requebra toda só pra mim Vamos que vai! Simbora, Gabriel, meu filho! É bom de lá! É só começar! E tem mais sucesso Quem sabe canta comigo Vamos falar um pouco de amor Quem sabe se daqui a pouco você não beija na boca Vamos lá! Eu vou vir na matrícula E ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já vou Era minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não está bem aí Eu quero felicidade Saber de verdade Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda Só vocês cantando comigo Como é que é? Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda Me ajuda Eu prefiro Que seja você Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda E voltar A viver Estou aqui tão perto Me arrimando Aqui pra vocês Vamos, Gema! Gema! Com a beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Era minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz não está bem Eu quero felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda Me ajuda Demais Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda Me ajuda E voltar A viver Eu prefiro Que seja vocês Eu vou fazer um lenão Ainda mais pelo meu coração Me ajuda E voltar A viver Estou aqui tão perto Me arrumando Pra você Pra você Eu só quero quem me ama Eu só quero quem me ama Eu quero ser o seu homem Vem ser a minha mulher Vem ser a minha mulher Vem ser a minha mulher Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem Vem ser a minha mulher Vem correndo pros meus braços, vem Me tirar da solidão Você sabe que eu te amo Meu amor, minha paixão Você sabe que eu te amo Com amor no coração Oh, baby Vem correndo pros meus braços, vem Me tirar da solidão Você sabe que eu te amo Meu amor, minha paixão Você sabe que eu te amo Com amor no coração Oh, baby Simba, tem mais sucesso Toda vez que vejo seu retrato Na parede do meu quarto Na vontade de te ver Sentir o seu corpo Sentir o seu corpo junto ao meu E agora, Francinal Sentir o seu corpo junto ao meu E já na sua boca E sentir o gosto de maçã de mel Te chamo Te chamo Você está em todos os meus planos Estão em todos os meus planos Espero todo tempo pra te ver Te chamo A noite no meu quarto A noite no meu quarto Me engano Estou apaixonado por você Obrigado meu amigo Francinaldo Meu amigo Gabriel Por ter me convidado Para participar com vocês Neste trabalho maravilhoso Um abraço carinhoso Um dedinho dos teclados pra vocês Valeu! De nada, um dedinho dos teclados Prazer é todo nosso, meu amigo! De nada, um dedinho dos teclados De nada, um dedinho dos teclados De nada, um dedinho dos teclados Eu te dei todo o meu carinho Eu te dei todo o meu amor Mas você usou e abusou Eu não quis saber de onde Tá agora arrependida Me pedindo o seu perdão Quem que quer voltar pra mim? Mas, sinto muito o meu amor Eu não vou mais te querer Tenho outra em seu lugar Sai, sai tentação E me deixa em paz Sai, sai tentação Eu te dei todo o meu carinho Eu tenho outra em seu lugar Eu te dei todo o meu amor Eu te dei todo o meu amor Eu te dei todo o meu amor Mas, você usou e abusou Mas, você usou e abusou Sai, sai tentação Sai, sai tentação Eu tenho outro em seu lugar Sai, sai tentação Que me deixa em paz Sai, sai tentação Eu tenho outro em seu lugar Simba, tem mais sucesso Simba, é sucesso Estou andando sozinho Carente de carinho Como dói a paixão O meu amor foi embora E o que resta agora é chorar Desilusão Paro diante do espelho Com meus olhos vermelhos Lágrimas não quer parar Chega a noite eu sem sono Sempre procurando E nada de te encontrar Pobre de mim Estou aqui na solidão Você usou e abusou Meu pobre coração Pobre de mim Estou aqui na solidão Você usou e abusou Meu pobre coração Simba! Estou aqui na solidão Estou andando sozinho Carente de carinho Como dói a paixão O meu amor foi embora E o que resta agora é chorar Desilusão Paro diante do espelho Com meus olhos vermelhos Os lágrimas não quer parar Chega a noite eu sem sono Sempre procurando E nada de te encontrar Pobre de mim Estou aqui na solidão Você usou e abusou Meu pobre coração Pobre de mim Pobre de mim Estou aqui na solidão Você usou e abusou Você usou e abusou Meu amor Vim aqui para te ver Eu sinceramente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu amor Eu gosto muito de você Sabe amor Tudo que aconteceu Só porque Eu bebi um gole a mais Mas eu sei Que o seu amor é meu Eu te juro Nunca perderei jamais Oh meu bem Eu não quero ver você beber Porque estou Muito apaixonada por você Meu amor Eu confesso que errei Mas eu vim aqui para pedir o seu perdão Nunca mais vou fazer você sofrer 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 Olha meu amor Eu gosto muito de você Sabe amor Tudo que aconteceu Só porque Eu bebi um gole a mais Mas eu sei Que o seu amor é meu Eu te juro Eu te juro Nunca beberei jamais Oh meu bem Eu não quero ver você beber Porque estou Muito apaixonada por você Simba Simba Minha cama está vazia Eu não sei o que fazer O meu amor, vou embora Vivo sozinho a sofrer Sinto falta dos abraços Dos carinhos que me deu Meu amor, volte pra mim Peço pelo amor de Deus Meu amor Me diga o que aconteceu Por que você saiu de casa Será que já me esqueceu Meu amor Me diga o que aconteceu Se foi algo mal que eu te fiz Prometo não faço outra vez Minha cama está vazia Eu não sei o que fazer O meu amor, vou embora Eu vou sozinho a sofrer Sinto falta dos abraços Dos carinhos que me deu Meu amor, volte pra mim Peço pelo amor de Deus Meu amor, me diga o que aconteceu Meu amor, me diga o que aconteceu Se foi algo mal que eu te fiz Prometo não faço outra vez Prometo não faço outra vez Por que você saiu Por que você saiu de casa Por que você saiu de casa Se foi algo mal que eu te fiz Se foi algo mal que eu te fiz Prometo não faço outra vez Se foi algo mal que eu te fiz Prometo não faço outra vez É, Pirateiros CDs É, Pirateiros CDs É dia do sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir e enrolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o som das ondas do mar É dia do sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir e enrolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o som das ondas do mar A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com água na boca Querem te beijar Seu rebolado me encanta É muito parceiro É como a sereia que vive no mar A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com água na boca Querem te beijar Seu rebolado me encanta É muito parceiro É como a sereia que vive no mar É dia do sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir e enrolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o som das ondas do mar É dia do sol, te levo pra praia Vamos beber, curtir e enrolar Sentado na areia, tomando cerveja Curtindo o som das ondas do mar A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com água na boca Todos com água na boca Querem te beijar Seu rebolado me encanta É muito parceiro É como a sereia que vive no mar A minha mina é linda, é maravilhosa Todos com água na boca Querem te beijar Seu rebolado me encanta É muito parceiro É como a sereia que vive no mar Tchurururá, tchururá, tchururó Tchururá, tchururá, tchururá É, Pirateiros CDs